Oi pessoal, não deu pra mim gravar eu tirando a hidratação do cabelo da Maibi, porque vocês viram que no final eu falo, né, que a mãe dela tá chegando, aí eu tive que parar e no caso, só agora também eu terminei o meu, fiz a chapinha, né, esperei ele secar bastante, fiz a chapinha. E tô agora aqui comendo bolo, porque assim, a menina aqui do lado, ela fez e trouxe pra louco o meu filho, que era pra mim, falei, se eu não comesse logo, acho que mais não, porque não ia sobrar, falei, eu vou lá gravar o vídeo avisando que não deu, não sei como é que ficou o cabelinho dela, mas deve ter ficado bonitinho, porque tava precisando de uma hidrataçãozinha, né, no cabelinho dela, e eu também não pedi nem foto pra mim dela pra ver como é que ficou, né, então, eu não sei. Aí, aí eu tô assistindo também, agora, eu acabei de assistir Dani Lima, que o marido dela ficou doente, é, chegou até sem treinado, né, tal, graças a Deus, era da escola, né, que falha, filmou o nervo, mas tá tudo ok. E tá achando da Sara, tem bastante, viu, da Sara pra eu assistir, tem bastante mesmo, eu achei da, se vira nos 50, se virando nos 50. Então, é, comida mexicana, é, sexta-feira, né, lá, ela fez sexta-feira. Aí, já tomei meu banho também, né, já aproveitei e tomei meu banho, e tá muito frio, vai que, vocês não tem noção, eu tomei banho cedo por causa disso. É, eu ia só lavar o cabelo, como eu falei, mas eu acabei, já aproveitando, tomando banho, pôndo roupa de frio, tô de pijama, porque a gente não vai pra que eu treino, vai ficar dentro de casa. Amanhã é domingão, hoje eu fiz sopa, não dei nem pro cheiro, né, é porque eu fiz na padelinha pequena. Então, saiu e meu filho Samuel comemos, Matheus, é, quis arroz, feijão e frango. Aí, amanhã eu vou ver se eu faço lasanha, tô até descongelando já, as coisas pra eu fazer. E, o pezinho de frango vai ficar pra noite, porque o bucho eu acabei jogando dentro do congelador. Gente, acho que esse pedaço vai ser muito grande pra mim. Eu vou guardar só esse pedaço e deixar esse outro, pra cá, ó, só esse pedaço aqui. Eu não sou muito chegada doce, ó, deixa eu tentar pegar aqui. Eu não sou muito fã de doce. Eu até tenho ali os negócios pra fazer. Eu pensei em fazer um agora à noite, porque eles tomaram de café da manhã. Aí, fiquei em dúvida também de fazer a torta ou o pão feito em casa. Tô em dúvida. O que eu vou fazer? Tô pensando aqui, acho que eu não vou fazer nada. Porque amanhã eu já vou fazer a lasanha. Aí, de tarde eu faço o bolo, né? Cafézinho da tarde nesse fiozinho. Ai, que foto faz o cobertor de orelha. Muito ruim, gente. Eu, olha aí, eu tô aqui sozinha até o maior tempo. Não, só a minha foto... Ele veio aqui no meu quarto, porque eu demorei pra fazer a sopa. Até cozinhar feijão. Depois bater, ficar carne moída, bacon. As coisas todas que tinha que pôr lá. Aí eu pedi pro meu filho cortar, porque isso tem repolho. Coloquei repolho, batatinha, cambutiá. Cenoura. Acho que foi só, é carne moída. Eu gosto de saldo bem grosso. Aí você tem que pôr, no caso, a cambutiá e a cenoura. Tudo que tem maravilha pra cozinhar, primeiro. Depois eu joguei a batata. Depois, por último, o repolho. Aí, até terminar tudo isso, esse processo. Porque a minha panelinha pequenininha tá muito ruim. A pretinha. A panelinha pretinha. Então, eu tive que esperar muito tempo. E sopa é bom. É uma delícia nesse frio. Só que ela não enche. Ela enche na hora, mas depois você sente fome, né? O que é o que tá acontecendo aqui comigo. Apesar que eu tô quase lavando isso daqui, tô pegando arroz e feijão que tá lá no fogo, esquentando, fritando pedaço de frango e comendo. Vamos ver. Nossa, tá muito frio, gente. O céu tá totalmente vermelhinho. E eu tenho que lavar ainda aqueles lençóis, todas as coisas, mas tapete tá lá em cima. Né? Que tava no varal. Como tá aqui na área, tô vendo danada. É, o problema é ficar muito tempo ali pela umidade, né? Começar a mostrar as coisas. Aí, o que acontece? O corinthiano tá aqui deitado. Aqui já tá tudo sujo. As pautas dele, eles subirem e descendo de lá pra cá. E esse dedo eu já tá pedindo pra se lavar de novo, mas eu não vou lavar. Dá pra usar eles dos dois lados. Daí eu vou deixar. Meu celular tá carregando também. Por isso que eu tô gravando deitado. Então, gente, eu vim mais mesmo só pra explicar isso aí, tá? Não deu pra me gravar, porque até falei. Eu até ia gravar, minha escunhada, tudo aqui. Tô esperando uma carta, né, do meu ex-marido, pra ver como é. Essa carta da minha filha entrou lá. A foto, né, da minha filha entrou lá. Pra ver. Tomara quem entrou, gente. Porque eu não tenho dinheiro pra revelar, porque eles não devolvem pra gente, viu? Eles jogam fora. E... Se devolvesse, pelo menos, né? Aí, sim. Paguei dois reais, não fala falta dinheiro, gente. Aí, eu vou tirar uma do Samuel também pra mandar. Não sei se eu tiro da Maibia. Também junto. Ou se eu tiro depois separada, sabe? Aí, que minha escunhada falou que ia mandar uma carta pra ele. Faz tempo. Já ia até agora. Acho que não mandou. Agora, não sei. Tô esperando a carta dele chegar. Já mandei uma semana passada. Numa semana. Hoje é... Vamos ver que seja domingo, porque já... É três e pouco da manhã. Então, já é domingo. Ventilado. Minha mão tá congelando. O café vai gelar. Eu acabei de fazer não faz muito tempo. Então tá, gente. É só isso mesmo, tá? É... A Maibia, então, a mãe dela levou. Prefiro lavar o cabelo dela lá, porque aqui tava garuando. É... E aí, ela pegou e levou e preferiu, né? Eu também acho que fosse melhor. Lá ela chegar, tomar banho, vou arrumir bem quentinha. E ficar lá dentro de casa. Porque... Daqui, se eu tivesse banho nela. E... Ela fosse subir, gente. Odei de gravar com o celular deitado, porque eu não sei pra onde eu olho. E... Ela... Dando banho lá, já fiquei quentinha. Já dei dorme. Ficar dormindo, não sei o que não vai. Porque ela disse que a menina dorme duas horas da manhã às vezes. Quando ela dormia aqui comigo, não. Não tinha essa comigo, não. Mas ela tá comendo bem agora de novo. Graças a Deus, tá? E... Gente, eu acho que é só. É só mesmo falar aqui. Não deu pra terminar, tá? Mas olha aqui, o meu terminei. Amanhã, como ele tava um pouquinho úmido aqui no meio, na hora de passar a chapinha, eu... Eu passo mais de novo. Detalhe. A mulher que a minha irmã falou que faz progressivo por R$ 130,00. Eu pensei... Eu falei, vou fazer. Mas aí eu pensei... Eu acho que vai o tamanho do cabelo. O cabelo da minha irmã é por aqui. O meu cabelo... Já é... Olha aí. Já é bem maior. Se ela cobrar... Se ela cobrar por tamanho de cabelo, não dá. Eu falo pra ela, filha, é feito daqui pra baixo. Porque aqui não é... Não é cacheado. Não faz ondas, né? Aqui é tudo liso. Aqui só faz esses cachos que... Que ainda eu acho que não consigo tirar direito. Eu falo pra ela fazer a metade do cabelo pra baixo. Ou então eu compro produto que faz isso. E peço pra minha sobrinha fazer em mim. Que aí, pelo menos, eu vou ter o produto na minha casa. E eu faço quando eu quiser. É... Assim, eu não gostava de cabelo liso. Só que... Ele tá me enjoada no momento do meu cabelo cacheado. Porque ele tem muito volume. Então, por um tempo, eu quero ficar assim. Né? Depois, simplesmente, eu paro. Eu tô falando de paro. Quase a janela aberta. Depois, simplesmente, eu paro. Vai sair a química normalmente. Não vai mudar em nada. No meu cabelo, assim... Vai só aumentar o volume, de novo. E fazer as ondas na ponta do cabelo. Tá? Mas, amanhã, então, conforme fosse... É... Na hora de fazer a lasanha. Eu gravo, apesar que eu já gravei. Fazer uma lasanha uma vez, né? Eu vou ver. Ai, gente. Falei que eu ia fazer... Ela... Não sei se foi ela ou se é um macarrão. Com um molho de frango. Eu coloquei o peito de frango no congelador. Porque ela não fazia torta de frango, não. E guardei. Mas, amanhã, eu vejo. Se eu for... Fazer, eu tiro a papel. Eu coloco no micro-ondas, rapidinho. Deu uma descongelada. Vamos colar uns pedaços. Porque tem três pedaços dos dois peitos, né? Três. Assim. Então, são... Quatro. Dois, quatro. Seis pedaços. Tiro só um pedaço. Porque, senão, fica muito peito de frango, né? Desfiado. Ai, eu faço. Ai, eu mostro pra vocês, tá? A sopa eu não mostrei porque... O seu mal tratado era atrás de mim. No fim da hora que eu coloquei a comida pra ele, demorou duas horas pra comer. Então, gente. Beijo, beijo, tchau, tchau. Um ótimo domingo. Apesar que, como eu falo, né? Não sei quando que eu vou postar. Porque... Acabei de postar um, mas eu tenho aqui uns quatorze vídeos. Eu tava contando quase agora. Quatorze, quinze vídeos. Acho que quinze ou dez e seis coisas. Mas aí eu vou tentando, tá, gente? Me desculpa, tá? Tá feio. Tão dois edredons aqui. Muito frio. Muito, 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 muito. Parece que eu tô dentro da geladeira. Falou que aqui ia ficar... O estado de São Paulo ia ficar de nove a sete grau. Tá bom. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, gente.